Quando dizemos que o catálogo do PlayStation Now cresce todos os meses, falamos a sério. Em Outubro chegam não uma, não duas, não três, mas cinco novidades ao serviço que te dá acesso imediato a centenas de incríveis jogos na tua PS4. Há Freakers, um herói morto-vivo, letais testes à tua sobrevivência e ainda aclamados jogos independentes. Vamos conhecê-los todos! É verdade, um dos grandes exclusivos PS4 de 2019 já está disponível no PS Now. Em Days Gone descobrirás um vastíssimo mundo aberto que não te dará tréguas. Na pele do motoqueiro Dickens & John irás percorrer os deslumbrantes cenários pós-apocalíticos de Farewell numa missão implacável pela sobrevivência. Afinal de contas, as ameaças surgem a cada esquina e sob todas as formas, desde as temíveis hordas de Freakers a outras fações de humanos não tão amigáveis, passando ainda por animais infectados e sedentes de sangue. A tua mota é a tua preciosa aliada para chegares a todos os pontos do mapa ou para fugires rapidamente de todos estes perigos. E há todo um conjunto de habilidades que deverás evoluir para superar cada desafio. Vai por nós! No mês do Dia das Bruxas, não poderia faltar uma verdadeira aventura de terror com uma das mais emblemáticas figuras do género, Jason Voorhees. Em Friday the 13, cada sessão de jogo é uma oportunidade inteiramente nova para provares que tens o que é preciso para sobreviver ao assassino mais prolífico da história do cinema ou para te tornares nele. Neste título multijogador assimétrico, um jogador assume o papel de Jason, enquanto os restantes jogam na pele das suas potenciais vítimas até um máximo de 7 jogadores. Para ser bem-sucedido na sua missão, o assassino terá a possibilidade de desbloquear diversas habilidades sobrenaturais. Por outro lado, os jogadores que tentem escapar lhe terão de cooperar entre si em 4 modos destinos de sobrevivência. Escapando de carro, de barco, ligando à polícia para serem resgatados ou sobreviver às investidas de Jason durante a noite. Nos 3 primeiros, o objetivo é encontrar itens espalhados aleatoriamente pelo mapa que irão permitir criar uma rota de fuga e ganhar tempo ao atingir Jason inesperadamente ou passar despercebido em locais estratégicos. Seja como for, do lado dos sobreviventes a comunicação é chave, porque tal como nos filmes, Jason estará atento a qualquer passo em sol. Lançado originalmente para a PS1, Medieval fez as delícias de jogadores de gerações mais velhas e recentemente ressuscitou em glorioso 4K para a PS4. Espadas, quebra-cabeças perigosos e ambientes encantadores ganham vida neste remake do divertido e adorado Hack'n'Slash, protagonizado por Sir Daniel Fortescue, o trapalhão herói que voltou acidentalmente do mundo dos mortos para defender o reino de Galomir, desordas de demónios do temível feiticeiro Zarok. Conseguirás derrotá-lo e conceder a Sir Dan a honra que perdeu na própria pele? Abraça a nostalgia, revive esta grande aventura e partilha-a com os mais novos jogadores da família. O Medieval já está disponível no catálogo PS Now. A partir deste mês, o PS Now data a oportunidade de jogar dois incríveis jogos independentes. O primeiro é Trine 4, The Nightmare Prince. Nesta quarta entrada da aclamada série de plataformas e quebra-cabeças, os seus três heróis têm como missão resgatar o jovem Prince Salius. Atormentado por aterradores pesadelos que se materializam e espalham o caos no mundo real através dos seus poderes mágicos, o príncipe deverá ser salvo rapidamente antes que o mundo seja engolido pelas sombras que o perseguem. Entra nesta aventura a solo ou com até 4 jogadores online ou no modo cooperativo local. Descobre ainda Red, um jogo de ação roguelike em 3D que se desenrola num mundo pós-pós-apocalíptico. Não, não foi a gralha, pós-pós-apocalíptico. Na pele do seu adolescente protagonista, ver-te-ás obrigado a explorar Fallow, onde se ter resituado num ambiente em constante mutação, onde se escondem os segredos do passado e as respostas para o futuro. As toxinas radioativas que por lá pairam vão também operar mudanças na tua personagem, conferindo-lhe poderosas novas habilidades que te desafiam a adaptar o teu estilo de jogo constantemente. Além disso, podes contar com um amigável morcego sempre do teu lado. O que é que pode correr mal nesta missão para salvar o futuro da humanidade? Rainbow Six Siege, o aclamado FPS da Ubisoft, está de saída do PS Now a 2 de novembro. Entra em intensos confrontos 5 contra 5 e põe as tuas habilidades à prova em 3 modos de jogo distintos e mais de 20 mapas de grande escala, todos em locais, países e cenários diferentes. Preparado, operador? Todos estes jogos já estão disponíveis para jogares de imediato com o PlayStation Now, assim como mais de 700 outros incríveis títulos de todos os géneros para todos os jogadores que encontrarás no catálogo. Se ainda não o fizeste, experimenta o PS Now gratuitamente durante 7 dias. Vê como na descrição do vídeo. E de resto já sabes, subscreve o canal, ativa as notificações e fica atento a cada novo vídeo do Mod PlayStation. Até já!